Carioca, onde o Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 0. Fla-flu em Cuiabá e Marco Júnior se aproveitou do erro da defesa e fez o primeiro do Fluminense logo no primeiro minuto. O segundo veio depois do escanteio, a bola sobrou para Pedro marcar. Diego Alves deu rebote e Gilberto fez o terceiro do flu, tudo isso no primeiro tempo. Para fechar o placar, Marco Júnior livre fez o quarto de cabeça, seu segundo no jogo. Terminou o Fluminense 4, Flamengo 0. É André, a decisão do Carpejane em colocar um time reserva para jogar o clássico não deu certo. E como é que o Flamengo chega aí para jogar contra o River Plate? É, toma um sacode desse, dá uma balada, né? Mas o pessoal vai esquecer disso aí e vai pensar só na Libertadores. E o Fluminense está de parabéns. Se estava com o time misto, se estava com o time reserva, é problema do Flamengo. Para registro da história, vai ficar de que um dia, pelo Campeonato Carioca, eles jogaram em Cuiabá e o Fluminense atropelou vencendo por 4 a 0.